E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste de Último Dia na Terra, galera, é o seguinte, nós vamos invadir o bunker lá, o 3 lá, mas antes nós vamos abrir os caixotes do sagão pra ver se realmente melhorou, tá galera? Quero ver se realmente tô levando isso aí, ó, eu vim buscar as paradas aqui em casa, tô equipado aqui pra poder dar continuidade na invasão lá, tá galera? Vamos colocar aqui a parada aqui e vamos no botão de dirigir aqui, galera, mas antes da gente abrir aqueles caixotes lá, eu gostaria de contar com o like de vocês, uma meta de 1500 likes, eu sei que vocês conseguem, beleza? Dá essa moral aí, tá galera? Conto muito com o apoio de vocês aqui, deixa o botão de dirigir e eu peço também que vocês se inscrevam aí no canal, deixa o like, dá um pulo no meu canal 2 também que tá top, tô postando pro Evolution Soccer, conto com o apoio de vocês, dá um pulo lá galera, vamos lá, vamos com tudo aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer uma limpeza ali, trocar aquelas paradas ali que a gente tem ali no... no... aquela parada ali no andar ali, galera, é... Pra dar aquela melhorada nas armas lá, tá do supervisor lá, beleza? Então eu conto muito com o apoio de vocês, então vamos lá galera, vamos lá, vamos apertar aqui um entrar aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer ali, cara. O problema que eu tô pensando aqui, cara, naquela parte lá daquele zumbi que tem um montão, cara, eles tão demorando muito a morrer, ali vai ser osso, cara, ali vai ser carne de pescudo a gente invadir ali, cara. Vai ser muito difícil mesmo da gente invadir ali, cara. Tem esses zumbi inchado aqui, tem aqui, ó galera, a gente tem que pegar as paradas aqui, ó, tá vendo aí, ó? Tem que pegar essas paradinhas ali. Agora complicou, eu acho que eu vou começar a matar, galera, depois do segundo piso ali começar a matar eles. Que aí eu não sei também se vem, né galera, eu não sei também se vem, vamos botar aqui um abrir aqui, beleza? Vamos abrir o outro aqui, vamos ver se vem coisa boa aqui, né galera? Vamos ver se vem coisa boa aqui no terceiro aqui, show de bola. Vamos ver aqui, galera, esse baúzinho aqui, se eu deixei alguma coisa aqui, não deixei nada aqui, beleza, show de bola aqui na lixeira aqui, vamos ver aqui se eu deixei. Deixei só um lixo. Galera, vamos abrir aqui, vamos ver se vem coisa boa aqui, cara. Vamos analisar aí, ó, veio o motor, show de bola. Veio a atadura, veio a glockzinha, ó, vamos ver, hein galera, vamos ver. Uma peça de motor, veio agora, vamos no segundo aqui, ver se vem coisa boa aqui, galera, ó. Não veio peça nenhuma de moto, veio duas glockzinhas ali, veio o kit médico, entendeu? Veio umas paradas aqui que, sei lá, hein galera, sei lá. Vamos no terceiro aqui, ó, pra gente ver aqui, ó, se a gente consegue alguma coisa boa aqui, hein galera. Vamos ver aqui, beleza. Olha, galera, vamos passar aqui e ver se a gente conseguiu. Não mudou nada, é impressionante isso. Não mudou exatamente nada de legal aqui nessa parada aqui, cara. Não mudou nada mesmo, cara. Então vamos fazer o seguinte, galera, vamos invadir aqui o segundo andar e vamos começar a limpeza aqui pra gente poder recolher aqueles cupons lá que a gente deixou pra trás. Então a gente vai matando eles aí pra ver qual vai ser, tá galera? Pra ver se a gente consegue fazer uma parada maneira ali, tá? Eu sei que ali tem um zumbi que tá, porra, demorando pra caraca pra morrer, né galera? Demorando. E, ó, até eu acionei aqui a parte, a parte sinistrona aqui do jogo aqui, ó galera. Será que vai ter umas paradas top aqui pra gente aqui? Achei estranho aqui, hein galera, ó. Eu acionei a parte hardcore aí do bunker e eu já tinha matado todos os zumbis aqui. Isso que eu achei interessante aqui, que eu já tinha matado todos os zumbis aqui na parada aqui. Olha isso, cara, eles demoram muito a morrer, cara. Demora muito mesmo pra gente ficar na atividade aqui. Vamos gastar muita arma aqui pra fazer esse bunker aqui, cara. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue coletar esses recursos aqui, ó. Beleza, vamos pegar aqui. Show. É. Ô, galera, olha isso. Olha o top. Só isso? Caraca, rapá. Pra matar aquele candango ali vai ser carne de pescoço, hein. Vai ser carne. Será que a gente consegue matar com isso aqui, galera? Vamos ver aqui, hein. Vamos ver aqui pelo cantinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue matar ele por aqui, ó. Ah, arrancou bastante vida dele. Show. Mas não é o que eu imaginava, tá? Era pra ter arrancado mais vida dele ali. Olha isso, cara. Tá arrancando pouca vida. Isso que eu achei complicado, hein, galera. Vamos usar aqui, vamos usar aqui. Show. Usar aqui, beleza. Rapaz, o que ele tem pra gente aqui? Vamos pegar o que ele tem pra gente aqui. Complicou aqui, hein, galera. Complicou aqui. Pra matar esse zumbi aqui vai ser carne de pescoço, rapaz. Ficou hardcore mesmo, hein. Ficou hardcore mesmo aí aqui por trás se a gente consegue matar ele. Não consegue matar ele, hein. Tá sinistro, hein, galera. Tá sinistro. Pegamos outra paradinha aqui, ó. Porque tem aquele frenético lá. Será que a gente consegue matar aqueles ali, cara? A gente, com essa parada aqui a gente não consegue matar ele, não. Vamos ver. Vamos ver aqui, boladão aqui. Vamos ver esse zumbi rápido aqui. Complicou. Acho que eu vou ter que usar arma neles aqui, galera. Vou usar arma neles aqui. Vou usar essa parada aqui, beleza. Show. E vamos lá. Até o frenético tá andando mais rápido, galera. Olha só, ele não morre não, cara. Ih, rapaz, ele vem correndo. Caraca, o boneco foi pra lá, pra lá. Ha, 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 moleque. Beleza, show. Agora o boneco começou a andar legal. Come aí, ó. A gente tem que começar a ficar full aqui, ó. Isso aí, ó. Mete o pé, mete o pé. Ih, rapaz. Tá complicado, hein. E o frenético começou a andar rápido, galera. Hi, hi, hi. Beleza, show de bola. Caraca, a gente só arranca sete de vida do frenético, galera. Ih, começou a correr. Ah, mulher. Como é isso? Rapaz. Ah, meu Deus. O jogo tá caro de pescoço. Vamos ver o que a gente já conseguiu aqui, cara. A gente precisa de três itens. A gente precisa de mais o quê? A gente precisa de um bagulho de papel, né, galera. A gente precisa de um bagulho de papel ali. Será que a gente consegue... Vamos na katana. Vamos na katana matar aqueles lá, galera. Vamos na katana matar aqueles lá. Beleza? Vamos abaixar aqui. A gente mata eles. Ah, não. Aqui tem um que deixou a parada aqui pra gente aqui, ó. Olha isso, ó. Pega aí a medalhinha. Show. Aqui, ó. Vamos abrir essa parada aqui. Vamos abrir que a gente tem que conseguir pegar uns itens pra gente trocar lá em cima, galera. Entendeu? Tem que trocar lá em cima, beleza. Não veio nada, rapaz. Que que é isso, hein? Beleza, beleza. Vamos ver. Tá muito hardcore o jogo. Não sei se tá valendo a pena, galera. Não sei mesmo se tá valendo a pena. Mas vamos lá. Vamos lá. Show. Olha isso. Beleza. Arrancamos um no meio ali. Show. Boa. Arrancamos a cabeça dele. Pega a plaquinha. Pegou a plaquinha só, hein? Um cartãozinho vermelho até agora, hein? Vamos ver se a gente consegue passar abaixadinha aqui, galera. Passar abaixadinha. Passar abaixadinha aqui. Porque aquele dali é carne de pescoço, tá? Ele vai ver a gente. Ele vai ver a gente. Não tem jeito. Aí, não tem jeito. A gente vai ter que entrar uma forrada aqui com eles aqui. Beleza. A catena é muito rápida, cara. Muito rápida mesmo. Show de bola. Olha isso, galera. Vou ter que comer uma parada aqui, ó. Come só 15, cara. É isso mesmo? É só isso mesmo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ou tá trolando a gente, cara. Acho que tá trolando a gente. Mas vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Boné. Eu quero saber de boné, cara. Eu quero saber de boné. Vamos usar essa parada aqui. Essa aqui é a M16 pura, cara. Não vou gastar ela, não. Vou usar essa modificada aqui, ó. Quer ver? Modificada aqui não dá pra gente usar lá, tá, galera? Essa aí, ó. Vamos dar... Ah, o que que eu avi isso, cara? Aí, na moral. Eu tô no bizarço hoje, cara. Hoje eu tô... Porra, chega a tá feio, mano. Chega a tá feio que eu tô... Tá sinistro, galera. Tá sinistro aí. Come aí, beleza. Show. Pegamos mais uma paradinha aqui, ó. Beleza. Vou matar esses caras aqui por trás aqui, galera. Vamos matar esses caras aqui, ó. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Deixando a automática aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Come aí, ó. Rapaz, eles estão demorando muito a morrer. A cara tá tirando 5 de vida, cara. Que isso, rapaz? Tá carne de pescoço mesmo, cara. Vamos ver aqui, ó. Medalhão. Caraca. Eu gastei isso tudo de arma pra pegar medalhão, cara. Impressionante isso. Vamos ver se eu tô aqui. Medalhão, beleza. Show. É, galera. Complicou aqui, hein. Medalhão complicou. Tá faltando um item só pra gente levar lá pra cima. Vamos dar um pulo lá em cima. Eu acho que nós já pegamos coisa pra caramba aqui, hein, galera. Já pegamos coisa pra caramba aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos comer essa parada aqui. Vamos usar essa parada aqui. Vamos usar uma metade aqui. Acho que ali, ó, galera. Acho que ali a gente consegue zumbi inchado. São dois inchados. Beleza. Beleza. Vamos trazer eles pra cá, galera. Vamos trazer eles pra cá. Que eu acho que com esses itens aqui a gente consegue matar eles, tá? Vamos só ficar na atividade aqui da comida aqui, beleza. Eu acho que a arma não vai quebrar, não. Beleza. Põe aí. Show. A nossa roupa que deve estar indo pro Beleléu, né, galera? Nossa roupa deve estar indo pro Beleléu bonito aqui, ó. Ó, ó. Dois de vida na porrada. Show. Cadê? Pegamos o que é aqui dele? Nada, galera. Não, tem outro aqui também. Pegamos isso aqui. Vamos lá em cima, galera. Vamos lá em cima. Ver se a gente consegue trocar aquelas paradas lá em cima. Porque eu tô achando que tá muito hardcore aqui. É gastar muita arma. Não sei se tá valendo a pena, galera. Não sei se tá valendo a pena. Deixa no comentário o que vocês acham aí, tá? Se realmente tá valendo a pena. Vamos lá pro primeiro andar aqui. Beleza. Eu vou dar uma segurada aqui porque... Eu não vou gastar essas armas todas, não. Entendeu? Eu não vou gastar essas armas todas mesmo. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Antes a gente consegue trocar ali no... Podia vir as paradinhas aqui pra gente, né, galera? Pra poder trocar ali, né? Mas não vem. Tá maneiro. Vamos lá. Vamos lá, boladão lá. Tô sem arma. Vamos botar a nossa arma aqui. Beleza. Show. Metraca, né? Vamos botar a nossa metraca aqui. E vamos lá. Qualquer coisa a gente mata aquele grandão ali, galera. Qualquer coisa a gente mata aquele grandão ali. Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa aqui. Cadê? Pegamos a medalha. Vamos botar sete medalhas aqui. Rapaz! Olha isso! Que isso, galera? O jogo tá muito difícil, cara. Tá muito difícil mesmo. Que isso, rapaz? Vamos apertar aqui pra ver. Rapaz! Moleque! Aí sim! Esse jogo eu curti demais. Esse jogo eu curti demais. Vamos trocar aqui por qual? Não. Vai ser essa aqui mesmo. Não. Vai ser a massa de serra. Pega aí, ó. Show. Vamos ver aí, ó. Rapaz! Caraca, Malay. Não é sacanagem, não. Hoje eu tô uma negação, galera. Eu tô uma negação. Agora que eu comecei a bater nele, cara. Impressionante isso. Esse jogo tá muito estranho, cara. 20. Beleza. Esse daqui, galera, não tá acionado. Então, galera, vocês estudam bem. Eu não sei se realmente tá valendo a pena você utilizar as paradas aqui, tá, galera? Eu vou lá em cima, lá. Eu vou ver se eu consigo... Eu deixei uns caderninhos lá, tá? Vamos ver se realmente tá valendo a pena. Porque eu tô... Vou ser sério pra vocês. Tô gostando não, cara. Tô gostando não. Tá muito hardcore. É muita arma que você gasta. Muita mesmo, tá? Muita arma. Vamos jogar esse cartão pra cá. A gente não precisa desses cartões aqui. Beleza. Show de bola. Vamos ver nossa roupa. Aí nós já perdemos até o chapéu, cara. Perdemos até o chapéu. Ou eu não fui com o chapéu. Acho que eu não fico com o chapéu, não. Vamos lá, beleza. Vamos ver que tem outro aqui, tá, galera? Eu tenho as medalhinhas aqui. Eu sei, galera, que eu tinha... Umas paradas aqui de... Tinha até cupom vermelho aqui. Ele precisava ir lá pra parada lá, entendeu? Mas tá maneiro. Tem um montão de cupom vermelho sobrando. Eu sei que eu peguei caderno, cara. Agora eu não sei se eu guardei lá na minha casa ou guardei aqui. Eu só queria ver o caderno, o quanto que ele dá de... De pontuação ali, galera. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Mas eu gostaria de ver com vocês se vocês acham que realmente está valendo a pena invadir o bunker pra pegar esses itens que tem aqui, galera. Eu gostaria de ver realmente se tá valendo a pena invadir o bunker, gastar isso tudo de armas pra poder pegar esses itens que tem aí. Eu, na minha opinião, não está valendo a pena. Entendeu? Não está valendo a pena. Então você que tem, é iniciante, tome muito cuidado. Valeu? Então, tamo junto aí, galera. Fui!